Assinale a alternativa em que? A pontuação, colocação pronominal, mais concordância verbal. Sempre falo. Três possibilidades, você vai começar pela mais fácil. Aí, o que você vai se lembrar? Tem pontuação? Você já vem aqui e escreve S, V, C. Tem colocação pronominal? Você já escreve o quê? Enéas. Meu nome é Enéas. Alguns se lembram, os mais novos não, né? Enéas, quatro P's. Essas aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. E concordância verbal, você já vai vir aqui e escrever verbo haver no sentido de existir. Ou então, você vai se lembrar de que o verbo vai concordar com o sujeito. Primeira coisa, você precisa se lembrar de que o verbo haver no sentido de existir, ele é imparcial. Ele não vai para o plural, ok? E depois, a regra VUNESP é interessante porque ela não cobra muito as regras. Ela cobra, na maioria das vezes, aquele caso de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E também a VUNESP gosta bastante de cobrar também o SE. O verbo acompanhado da partícula SE. Será que é um verbo transitivo direto? Ou um verbo transitivo indireto, que é o que ela mais cobra também? Bem, aqui para as demais alternativas, aqui se configuram de novo. Desta vez, ela cobrou bastante a partícula SE. Então, se constatam da mesma forma a partícula SE. Então, concursando, de que você vai se lembrar? Três possibilidades, comece pela mais fácil. Eu prefiro colocação pronominal, não é isso? Então, você observa que quando se opta. Quando é o quê? ENES 4Ps. Este daqui é o S de ENES, porque eu tenho uma oração subordinada, uma conjunção subordinativa. Se tem uma conjunção subordinada, é palavra atrativa, vai atrair o pronome obliquátano para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, neste caso aqui, colocação pronominal está o quê? Diz o texto que? Para que se obtenha novamente, aqui, S de Enés, quatro P's. O para que é o quê? Oração subordinada, conjunção subordinada. Prevê-se. Está correto também porque eu não posso iniciar frágil com os pronomes oblíquos átomos. Será que nenhuma vai, não vou eliminar nenhuma? Vamos ver. Em democracias estáveis, existem chances de reformas econômicas. As frágeis, porém, se configuram depois de vírgula aqui. Não posso usar os pronomes oblíquos átomos. Não posso usar os pronomes oblíquos átomos também no início das frases. Opa, já eliminei duas só com colocação pronominal. E agora, pontuação ou concordância verbal? Então, você vai se lembrar, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Quando se opta pela política, para que se solucionem pacificamente os conflitos. Anote aí, acalme-se, porque isso daqui é bem interessante. Apareceu este se, você observa que ele está antes do verbo. Por quê? Porque aqui o para que é uma palavra atrativa, não é isso? É uma conjunção subordinativa. Agora, o que você vai fazer? Você vai simplificar, solucione, vou deixar aqui, se os conflitos. O que você vai fazer? Você vai simplificar a frase, vai colocar na ordem direta aqui. Você vai colocar o verbo mais a partícula se e depois é que vai vir conflitos, vai vir o sujeito. Então, solucione-se os conflitos. Eles solucionam o quê? Verbo transitivo direto, com verbo transitivo direto. Você já sabe, este se é uma partícula apassivadora. Quando se é uma partícula apassivadora, este se, ele vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente. Observe aqui, os conflitos. Observe aqui, solucionem os conflitos. Os conflitos está no plural, o verbo também vai para o plural, porque este verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, solucionem-se os conflitos aqui. Que solucionem os conflitos. Os conflitos são solucionados. Compreendeu? Verbo transitivo direto, se partícula é apassivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. O sujeito no plural, verbo também no plural. Até aqui, tudo ok. E a vírgula foi empregada correta? Quando se opta pela política. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Quando a oração subordinada adverbial, ela vem antes da oração principal, o que ocorre? Ela virá separada por vírgula. Então, ela vem antes da oração principal, ela vem separada por vírgula. A pontuação está o quê? A alternativa A está correta. Ah, mestre, eu poderia falar que esta primeira oração, que essa oração subordinada adverbial temporal, é, ela exerce a função de adjunta adverbial. Perfeito. Uma adjunta adverbial de longa extensão deslocada, ele virá separado por vírgula. Que show de questão que a Vunesp colocou aqui para nós. Diz o texto que, para que se obtenha rendas no curto prazo, a instabilidade de uma democracia induz a comportamento míope. Então, primeira coisa, ah, o se aqui, será que obtenha, então vamos de novo. Novamente, o se aqui, obtenha, vou deixar aqui porque eu não sei se é obtenha-se, obtenham-se, o quê? Rendas. Ah, ele obteve, o quê? Aí você vai se lembrar, ah, obter é verbo transferir direto. Mestre acabou de falar que este se, ele será o quê? Uma partícula apassivadora. Ah, então, neste caso aqui, rendas é o quê? Um sujeito paciente porque eu tenho a voz passiva sintética. Ah, se o sujeito é paciente, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, rendas está no plural, o verbo também vai para o plural. Rendas são obtidas, obtenham-se rendas. Rendas são obtidas, então o correto aqui é o quê? Para que se obtenham rendas no curto prazo, a instabilidade. E a vírgula está correta? O correto seria assim. Diz o texto que, para que se obtenha rendas no curto prazo, a instabilidade de uma democracia induz a um comportamento míope. Esse para que, nós já vimos que, neste caso, é uma oração subordinada adverbial. Vai exercer a função de adjunta adverbial. A adjunta adverbial intercalado, ele vai vir separado por vírgula. Outra dica, observe aqui duas vírgulas, anote aí no seu caderno. Quando o vier entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e os seus complementos verbais, uma vírgula provavelmente está errada. Se forem duas vírgulas, ok, então diz o texto que, para que se obtenha, beleza, então aqui já vi como ficaria. Então, prevê-se em um regime democrático, direitos civis. Da mesma forma, observe aqui. Então, prevê, vamos colocar aqui. Vou deixar sem acento por enquanto. Prevê-se o quê? Em um regime democrático. Observe aqui que não foi o regime democrático que foi previsto, não. Isso daqui é onde que vai prever em um regime democrático. Isso daqui é um adjunto adverbial. Ele veio entre vírgulas certinho aqui. Vamos só retirar aqui para comprovar que ele está entre vírgulas. Então, aqui, o uso da vírgula está correto, porque eu tenho um adjunto adverbial de longa extensão intercalado. Agora, o que foi previsto? Os direitos, observe aqui, prevê-se direitos, bem como as alternativas A, B também. Aqui, A, C traz justamente isso. Ele prevê o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu já vi que o quê? Se é uma partícula passivadora, o verbo é concordar com o sujeito paciente. O sujeito aqui está no plural, o verbo também estará no plural. Então, prevê-se direitos, seria o correto, tá bom? E os conflitos resolvem-se pacificamente, da mesma forma que resolve o quê? Verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora. Então, resolvem-se os conflitos. Show de bola. Alternativa C, errada, também. Em democracias estáveis, existe... Então, aqui já vamos colocar uma vírgula. Existem chances? Não, você vai observar que isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial. Isso daqui não é o sujeito. Adjunto adverbial deslocado. Então, chances existem. Existem chances de reformas econômicas. As frágeis, porém, quando aparecer aqui esta conjunção aqui, eu tenho o quê? Uma oração coordenada, sindética, adversativa. As adversativas têm vírgula antes. Então, elas podem vir entre vírgula também. Mas, sem vírgula antes, não pode. Aí, você também já descartaria a alternativa D. Não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos. Se constatam, já vi também que não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos. Aqui na alternativa D, eu falo o quê? Que não posso usá-los depois da vírgula. Se constatam com a democracia, constatam-se com a democracia o aumento. Vamos voltar aqui de novo nesta alternativa E. Constata, vamos supor de novo, o SE. E aqui nós vamos o quê? Ver o aumento. Simplifique. Então, neste caso aqui, ele constata o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já vi que este SE é uma partícula passivadora. O verbo é concordar com o sujeito paciente. O aumento é constatado. Então, aqui você observa. Se eu tenho um sujeito no singular, o verbo ficará no singular. Então, o correto aqui seria o quê? Constata-se o aumento das chances de reformas econômicas. E aqui nós teríamos que colocar também uma vírgula. Constata-se o quê? Verbo. Entre o verbo e o complemento só tem uma vírgula. Eu disse anteriormente. Entre o verbo e o complemento não pode ter só uma vírgula. Se forem duas, correto. Aí não tem problema. Mas se for uma, você já descarta direto. Então, pontuação está equivocada. Concordância equivocada. E ainda mais, colocação pronominal também equivocada.